Família, vamos aqui pra mais um vídeo pra vocês sobre contratações e reforços Deixa o seu like, se inscreve Guacacante Urubayo, que joga como ponto sem cravante Que se descacou muito pelo Goiás Leandro Barça, é isso mesmo Ele que pertence ao Nacional com o Craco até o final do ano Né, destaque do Goiás Mano, fez muitos gols O Leandro seria uma excelente contratação pro Vascão, no meu ver Mano, o que o Leandro Barça fez esse ano independente Se ele não foi, se ele não foi um dos melhores do time Mas mano, ser sincera galera O Barça jogou um futebol bom Ele é um cara, um jogador muito forte Tem um pouco de velocidade Só pra eu saber, ele tem 27 anos 1,73m de altura Os números do Barça é bom Campeonato Goiano, em 8 partidas 2 gols, 3 amarelos Cova Verde, onde o Goiás não foi campeão 3 partidas e 2 gols E no Brasileirão, desse ano 35 partidas e apenas 5 gols marcados Com 9 amarelos Então aí galera, é um número bom Pra um jogador novo, como o Barça De apenas 27 anos Seria uma excelente contratação pro Vasco Que joga como ponta E um centroavante, caminho como falso 9 Pergando pra vocês, vocês queriam? Leandro Barça, no Vasco Um outro jogador aqui também pra vocês É o Ricardinho Que tem contrata até o final do ano Com o Ceará Ele é um jogador que se destaca Pela visão de jogo É um meio campo central De apenas 32 anos Mas eu acho que agora O Ceará ficando na Série A Acho difícil o Ricardinho Sair de lá Mas galera Seria um bom jogador Pro Vasco Um jogador que sabe analisar bastante O campo Tem apenas 1,75m de altura O Ricardinho Números do Ricardo Cara, ele não tem um número bom Fazer o quê? Porque ele é um meio campo Em 34 partidas Ele tem um gol No Brasileiro Copa do Nordeste Desse ano 8 partidas E apenas caminha um gol Mas é um bom jogador Que poderia dar certo O outro jogador também É um ponta Que joga como centroavante Felipe Cardoso Mano Isso mesmo Cara, uma promessa Do futebol cearense Vem se descacando muito Pelos gols E pelas circunstâncias Que fez pelo Ceará O contrato dele Acaba no final do ano Vou ser sincero Vale sim, cara Vale pena sim O Vasco poder Gastar uma boa grana nele Mas eu acho que o Vasco também Não vai nem gastar dinheiro Porque o contrato dele Acaba no final do ano Então assim Ele viria de graça Pro Vasco Mas quem que vê, cara Porque o Ceará também Permaneceu Na Série A E isso pesa, mano Isso pesa Isso pesa Bastante Porque o Ceará Acabou permanecendo na Série A Ele tem apenas 21 anos O Felipe ele tem 18 partidas 2 gols E 2 amarelos Pelo Vozão Valeu? 1,87m Que o Felipe tem O outro jogador aqui também Pra vocês É um jogador também bom Que é o lateral Igor Gomes Do Havaí Ele que viveu um bom momento Esse ano Joga de zagueiro Fez uma boa partida Contra o Flamengo Aqui no Maracanã Armando bem Vencendo pro jogo O cara que o dele Acaba no final do ano Ele é lateral esquerdo Tá bom? E eu pergunto pra vocês Seria uma boa opção? Cara No meu ponto de vista Assim Porque é um jogador barato É um jogador muito novo Tá bom? E seria uma boa Seria uma boa Investir assim Nós investir Em um jogador novo Galera E ficar pensando Como o cara que é Jogador de Clica 3 Clica 2 Pô Investe na molecada Que é o mais importante Um outro jogador também É um volante de proteção Que é o Richard Franco Paraguaio Um jogador Que foi para o Havaí Esse ano Se destacou Pela entrega Pela raça Pela determinação Ele Ele é um jogador Que joga como volante de proteção Como Pitbull Com o cara que ele acaba No final do ano Não só com o Havaí Mas caminho com o clube Que tem o seu direito E os econômicos Que é o Sol de América Do Paraguai E o outro clube também Galera O outro jogador A outra opção Aqui que eu vou ser sincera Desses jogadores Que eu falei aqui Acho que esse jogador aqui Seria o melhor Que eu queria muito No meu time Acho que seria a melhor opção Que é o Lourenço O Lourenço Mano Não tem comparação O que o menino fez esse ano Pela raça Foi impressionante Independente Se os números Do Lourenço Não é grande Se ele tem só um gol Pela raça Mas é um garoto De 22 anos É um cara que joga Não só como ponta Mas joga como meio Campo central Como meio lateral Como ala Como volante Como lateral esquerdo Como lateral direito Então aí galera O Lourenço Ele é ambidesto Ele seria uma excelente Com a gratação pro Vasco Eu acho que sim Eu acho que ele daria Assim certo no Vasco E seria uma excelente Com a gratação Pro Vasco Pro ano que vem Pergunto pra vocês Se vocês querem a Lourenço No Vasco Com o craque Acaba no final do ano Agora aqui Os outros jogadores Os outros jogadores aqui Galera Dois Dois zagueiros Do CSA Que caiu pra segunda divisão Que é o Luciano O Cascão É irmão do Cascão Se você não sabe É um cara que se destacou muito Esse ano Pelo CSA Eu gostei De essa dupla de zaga Porque você tem Um canhoto Que é veloz É um cara que sai Muito bem pro jogo Arma muito bem o jogo E seria uma excelente Com a gratação pro Vasco E o Alan Costa É aquele jogador Que marca gols Ele é um cara Que marca mais gols Um cara também Que dá um pouco De tranquilidade Tem um metro E uma venta de altura O Luciano Ele tem 30 anos Um metro e 57 Só pra você saber Esse ano O cara de número dele Ele não marcou nenhum gol Mas ele foi titular Na maioria dos jogos 34 partidas Que ele teve no Brasileiro Esse ano Pelo O CSA Pô Praticamente Quase tudo que ele jogou O Alan Costa Ele já tinha vivido Um momento bom No Coritiba Ano passado Já conheço o Alan Costa Muito tempo É um jogador mais novo 29 anos Já teve uma passagem Pelo Vitória Jogou muito bem Esse ano brasileiro Um metro e 94 De alcura girafa 26 partidas E apenas um gol E seis amarelos O Alan Costa Os dois jogadores Com o Kratos Acaba no final do ano Ficaria livre E seria uma boa Com o Kratos Para o Vasco Agora aqui um outro jogador Também do CSA Que é uma promessa Que se destacou No meu ponto de vista Que é o Gauan Volante Que joga também Como lateral Ele é aquele cara Que sai pro jogo É o Chilean Gray O Dauan Só que mais baixinho 23 anos Que ele tem Com o Kratos Acaba no final do ano Tá bom Desse ano agora Seria uma excelente Contratação pro Vasco Pra um jogador novo Como o Dauan E que tem o perfil do Vasco Que é aquele cara Aguerrido Seria uma boa opção Pro Vasco O outro jogador aqui Com todo respeito Que eu quero seguir Aqui no Vasco É o Jonathan Gomes Meio campo Central Que fez muitos gols Esse ano Pelo CSA Com o Kratos Que acaba no final do ano Agora em dezembro Mano O que o Jonathan Gomes Fez esse ano Galera Não é brincadeira Não é brincadeira Porque ele assim Ele pertence ao São Paulo Por enquanto Mas cara O Jonathan Gomes Galera Ele brincou Ele brincou Sem neurose mano O Jonathan Gomes Ele brincou Nessa temporada Aqui pelo CSA Marcou muitos gols Dão muitas assistências Gostei bastante Do estilo de jogo Do Jonathan E galera Seria sincero mano O Jonathan Gomes Merecia sim Ter uma Uma oportunidade No Vasco O Vasco Podia fazer Uma croca Com o São Paulo Que detém por enquanto O direito dele Por que não cara Qual o motivo O atleta Que é só 29 anos 1,73m de altura Vou trazer aqui Vou trazer aqui Para vocês Os números dele Em 26 jogos Ele marcou Apenas 5 gols Tomou 7 amarelos E tomou também Um vermelho Mas cara Um número bom Um número bom Para um jogador Que chegou Que chegou rápido Aí no CSA Com o que ela Que acaba agora No final do ano Então assim Vasco Abre o olho Pega esse jogador Com o que ela Que acaba Não só no final do ano Como o CSA Mas também Que São Paulo Ele vai ficar livre Já teve passagem Por Independiente Santa Fe Pelo Tucumã Pelo Banfields E também pelo Real Murcia da Espanha E outros clubes Então assim O Jonathan Seria uma excelente Contratação Seria uma baica De uma contratação Para o Vasco Agora aqui O último jogador Fechando Aqui O vídeo com chave de ouro Atacantes Everaldo Da Chapecoense Isso mesmo Ele já Ele 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 Vinha sendo Codicado Pelo Vasco Municorado Mas vou trazer aqui Mano Os números Do Everaldo Contrata Acabando no final do ano Foi artilheiro Da Chapecoense Mano Marcou Muitos gols O Everaldo Só pra você saber O Everaldo Ele não tem essa marca Não é de antes Não é de agora É ó De muito tempo Só pra você saber O Everaldo Teve essa marca Também Um atlético Goianiense Tá bom 2017 Ele teve essa marca Uma marca muito boa Em fazer gols Então assim Ele é um jogador novo 28 anos 1,81 Não foi utilizado No Grêmio Que foi o clube Que colocou ele E expôs no futebol Ele Imprinca Aqueles partidas No Brasileiro 13 gols Copa do Brasil 5 partidas 1 gol Campeonato catarinense 12 partidas 4 gols Copa sul-americana 2 partidas E apenas 1 gol marcado Pela Chapecoense Então assim No Atlético Goianiense Ah João Mas o número dele É baixo 13 partidas E 5 gols Uma circunstância Sabe por quê? Sabe por que esse número Não é mais alto Sabe por quê? Porque ele está no meio do ano Diga 2017 E sendo vendido Para o Querácaro Do México Fala aí Então assim cara Ele seria uma excelente Contratação pro Vasco O Everaldo Daria muito certo Perfil do Vasco Guerreiro Mano 29 anos apenas Por que não tentar um cara? Qual o motivo? É proibido? Então é isso aí galera Tamo junto Isso aqui é Vasco Pra cima deles Opções Aqui no canal Se inscreve Compartilha Deixa muito like Aí compartilha pra galera Que a galera pode se inscrever Aqui no canal Valeu Tamo junto pra cima deles Vasco Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos lá.